Parte do choque cultural foi um pouco isso, né? Eu estava acostumado com muitas camadas, muita hierarquia, que não existe aqui, o negócio é muito horizontal. Nascido em Nova York, fui criado em Santos. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai resolveu voltar para os Estados Unidos. Eu passei uma vida lá, mais de 20 anos da minha vida lá fora. A minha história, vamos dizer assim, no Pactual, começa quando o UBS compra o Pactual, em 2006. E eu fui, acho que, pelo que me consta, o primeiro cara que o UBS pensou, e eu estava em Nova York já há muitos anos, mandou para São Paulo. Minha carreira toda tinha sido lá fora, nunca tinha trabalhado no Brasil. Muito diferente de tudo que eu tinha visto, né? É um lugar muito desburocratizado, muito dinâmico, e ninguém tem escritório, está todo mundo ali junto, tanto o Senior Management quanto o cara mais júnior, está todo mundo mais ou menos no mesmo ambiente. A comunicação rola mais solta. É uma das qualidades que a gente tem por aqui. Praticamente toda a minha carreira, desde o começo, eu fazia Research. E aí, com o passar do tempo, eu assumi a área de Research. E o que a gente vende ali é a inteligência do banco. No fundo, se você não tem as pessoas certas que os clientes querem conversar, as ideias que os clientes querem ouvir, eu não tenho muita coisa para vender. Tem um monte de coisa que, hoje, 20 anos depois de eu ter entrado no banco, que não existiam lá atrás. E tudo isso foi fruto do empreendedorismo de vários dos nossos sócios. Eu comecei com uma análise de Research e fui crescendo a partir de iniciativas empreendedoras. E, na medida que as oportunidades aparecem, você vai crescendo, você vai vendo o banco crescer, eu acho que eu não teria tido nenhuma dessas oportunidades lá fora. Mesmo porque, primeiro, eu não encontrei nenhuma cultura minimamente parecida com o que a gente tem aqui. Eu vim imaginando que ia ficar seis meses, um ano no máximo. E lá se foram muitos e muitos anos e estou aqui. Então, eu não tinha nenhuma noção do que estava por vir. E isso que é legal do banco, as coisas acontecem rápido. Você vai ganhando os novos desafios. Na medida que você vai se provando, as oportunidades vão aparecendo, a turma vai te dando pista. E isso, para quem está querendo crescer, para quem está querendo continuar progredindo na carreira, é tudo o que você quer. E isso, para quem está querendo crescer, E isso, para quem está querendo crescer,